A realidade é que o bom negócio feito com o Vinícius Júnior estreitou a relação entre dirigentes do Flamengo e dirigentes do Real Madrid. E o Clube Espanhol agora pretende fazer uma proposta de 212 milhões de reais para comprar o Meia do Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. O canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na manhã desta quinta-feira, eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar sobre isso, maior venda da história do Flamengo. Vou falar também de Paulo Souza, que cobrou a diretoria e de um negócio fechado no futebol do Mengão. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte, para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, humildemente eu queria pedir a você, que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se! Se inscreve no canal, é muito importante para nós, tem muita gente que assiste o vídeo, que assiste o canal e ainda não é inscrito. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais em nosso crescimento e, como eu digo, é importante demais para nós. Então, botãozão inscrito, inscreva-se, se inscreve aí rapidinho, beleza? Bom, vou começar o vídeo falando do jogo de ontem, porque ontem a gente enfrentou o Vasco, ganhou de 1x0, muita gente criticando aí porque, realmente, assim, o Vasco, Vasco, time de Série B, eliminado da Copa do Brasil para o Juazeirense e deu trabalho para o Flamengo. Eu até falei no meu pós-jogo que o Flamengo, ele tem uma dificuldade muito grande em furar defesas de time que joga todo mundo atrás. Desde quando estava o Sene, o Domi, o Renato, o Flamengo não consegue penetrar nessas defesas que joga muito recuada. Tipo assim, isso é um trabalho que o técnico Paulo Souza tem que fazer com o time. Pode ser chutar mais de fora da área, uma jogada ensaiada, evitar fazer esse chuveirinho porque dificilmente isso aí dá certo. Enfim, Felipe Luiz, ele fez uma análise muito boa. Ele falou assim, no segundo tempo, eles fizeram algumas mudanças e tentaram nos pressionar mais. E nós jogamos bem menos. Tivemos a sensação que o jogo estava controlado, mas isso é um resultado perigoso. Está completamente aberto para o segundo jogo. O Felipe Luiz falando aí após a partida, analisando a partida após o jogo de ontem. Uma outra parada que eu queria falar com vocês ainda sobre o jogo de ontem é que o técnico Paulo Souza, na entrevista coletiva, cobrou a diretoria sobre a chegada de novos reforços. Ele disse, cara, eu espero que chegue alguém. O Paulo Souza pediu já a diretoria. O Paulo Souza não fica pressionando o tempo inteiro a diretoria, mas ele disse que espera ainda que chegue reforços. Acredito que o Paulo Souza estava falando especificamente de quê? De goleiro. Porque ontem, mais uma vez, assim, a gente não tomou gol, mas teve aquelas falhas ali de saída com os pés do Hugo que, pelo amor de Deus, deixa o coração dos ubronegros assim, na mão. O Flamengo se movimenta no mercado. O Flamengo corre atrás de um goleiro no mercado, porém, encontra muita dificuldade para poder contratar. É sempre assim. O Flamengo sempre tem muita dificuldade na hora de contratar. Quando o Flamengo precisa contratar, ele tem dificuldade. Quando o Flamengo precisa ir lá fazer contratação, ele tem dificuldade. É sempre desse jeito. E, é claro, a gente segue de olho em tudo que está acontecendo. E, na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vem trazendo aqui para vocês. Beleza? Bom, falar de um excelente negócio no Flamengo, antes de falar dessa aí que pode ser a maior venda da história, rapaziada, o Mercado Livre, que já é patrocinador do Mengão, patrocinador do futebol masculino, agora também vai patrocinar o futebol feminino do Flamengo. Cara, ainda bem. Isso aqui é uma boa notícia. Porque o futebol feminino está crescendo muito no Brasil. Está crescendo demais no Brasil. O Flamengo vinha que vinha que vinha ficando para trás. E eu cobrei muito aqui no canal que o Flamengo desse valor ao futebol feminino, que o Flamengo olhasse para o futebol feminino. E, cara, está acontecendo. Já tem um vice-presidente, já fez algumas contratações, já está dando mais moral para as meninas. E isso é muito importante, cara. É importantíssimo, assim. O Flamengo está brigando em tudo. Futebol feminino, basquete, natação, polo aquático. Cuspe à distância. O Flamengo tem que estar, é claro, sempre na frente. E o Flamengo tem que estar sempre vencendo. E o futebol feminino agora ganha mais um patrocínio, ganha mais investimento. O Mercado Livre, que já é patrocinador do futebol masculino, agora também vai patrocinar o futebol feminino do Mengão. Beleza? Ó, antes de falar aqui dessa maior venda da história, deixa eu falar quem foi o ganhador do bolão ontem. Porque, como você sabe, toda vez que o Flamengo ganha o jogo, a gente sorteia uma camisa oficial do Mengão para quem tem o aplicativo Flazoeiro baixado e dá o palpite, né? Não adianta só ter o aplicativo baixado. Tem que dar também o palpite. Rogério de Oliveira, DDD67, o final do telefone 5781, tá? Rogério de Oliveira foi o ganhador da camisa do Mengão no jogo de ontem. O pessoal vai entrar em contato com você aí, Rogério, para poder pegar seus dados direitinho e enviar a camisa aí para a sua casa. Bom, mudar o assunto aqui, falar sobre a maior venda da história, que pode acontecer no Flamengo, é o Real Madrid, que já prepara uma proposta de 212 milhões de reais pelo Matheus França. Vou explicar a vocês qual é a situação. O Real Madrid está monitorando o Matheus França já há muito tempo. O Matheus França está incorporado agora ao elenco profissional, porém, vem tendo chances assim, devagar, chances graduais, assim como foi o Vinícius Júnior quando ele saiu da base e subiu para o profissional. Ele não subiu jogando no titular. O Vinícius Júnior jogava um jogo, outro jogo não e tal. Um jogo ia muito bem, outro jogo não ia tão bem assim, porque é normal um jogador dessa idade, na época o Vinícius tinha 16, 17 anos, era normal esse comportamento de um jogador dessa idade. A situação do Matheus França é muito parecida. Se destacou na base, jogou muito na base e agora começa a ter as chances dele no profissional. Fez o primeiro gol no profissional no último domingo, com o Maracanã lotado, a torcida explodiu, o garoto ganhou confiança. Foi muito bom, foi muito legal. Mas, é claro que tem que ter uma calma com esse menino. O menino é muito bom de bola. O menino joga muita bola. O menino consegue fazer, assim, para a idade dele, coisas que é fora do normal. Ele é diferenciado para a idade dele. O Real Madrid já está de olho e o Real Madrid pretende chegar aí com uma proposta de 212 milhões de reais, o que faria ser essa venda a maior venda da história do Flamengo. Até hoje, a maior venda da história do Flamengo foi a do Gerson, contando em real, 160 milhões de reais. Foi a maior venda. Então, essa venda de 212 ultrapassaria a venda do Gerson. Em euros foi a do Vinícius Júnior, 45 milhões de euros. Em real, foi a do Gerson, que saiu aí por 160 e pouco, milhões de reais. E agora, pode pintar essa venda aqui do jovem Matheus França por 212 milhões de reais. Daí, eu deixo sempre essa pergunta para a galera. Você acha que o Flamengo acerta ou você acha que o Flamengo erra quando ele vende um jogador que ainda não estourou por 212 milhões de reais? Vou dar o exemplo do Vinícius Júnior. Se o Flamengo tivesse segurado o Vinícius Júnior, teria conseguido vender o Vinícius Júnior mais caro depois? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você, torcedor rubro-negro que acompanha aqui o nosso canal, venderia meninos da base? O que você faria se você fosse o Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando, como sempre, o seu comentário é muito importante para nós. Comente, comente bastante, por favor. 212 milhões seria a maior venda da história do Flamengo. Vamos mudar de assunto, falar sobre o Vasco, que está chorando até agora. O pênalti, falando que não foi pênalti, o presidente do Vasco, já falando que vai hoje na Fergie. De novo, o presidente do Vasco falou, não, eu vou na Fergie. Mano, toda hora é isso. Todo jogo contra o Vasco é isso. Então, assim, a gente já tem que estar acostumado com isso. A gente já tem que estar sabendo como é que eles são. ontem foi assim, domingo vai ser assim e a sensação que eu tenho é jogo contra o Vasco é sempre assim, é sempre desse jeito, não tem jeito, é sempre assim. Então, assim, nós, torcedores rubro-negros, já estamos acostumados. O Flamengo ganhou ontem 1x0, uma vitória importante, porém, não foi um jogo de encantar todo mundo. Todo mundo já sabe disso. Então, vamos melhorar aí para o próximo domingo. Por falar em Flamengo, quer comprar camisa do Mengão? Camisa, calça, bermuda, produtos oficiais do Flamengo? Mano, loja nação rubro-negra da rodoviária. Lá você encontra todos os produtos do Flamengo, lá você encontra todos os produtos do Mengão em um preço muito especial. Só chamar no WhatsApp 219-9864-6665. Vou repetir. 219-9864-6665. Chama lá, fala que viu aqui no Flazueiro. E, mano, tenho certeza que você vai ser muito bem tratado. Tenho certeza que você vai gostar demais. Certo? Então, chama lá, eles entregam em todo o Brasil. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o like. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis.